Avisa que eu tô pelo acesso Ligue e não esqueça o senso Os praticantes da foda Hoje é dia de ser Quase já tá no esquema Álcool não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No clique e bebe Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a resistência no cacete No clique e bebe Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a resistência no cacete Mais uma do ramene Tô me louca, o sapato Que vai valer a pena E bota, 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 bota Ofisa que eu estou pelo acesso ligue não esquece o sexo Dos praticantes da foda hoje é dia de sexo Quase já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Mais uma do Ramene Pena, 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 pena Tua melhor calça, pava, que vai valer a pena Pena, 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 pena Tua melhor calça, pava, que vai valer a pena Tua melhor calça, pava, que vai valer a pena Tua melhor calça, pava, que vai valer a pena Bota, pota, 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 pota Mania mama, é aóis me ouveira Mania mama, é e aóis-me, mano Mania mama, é cacete Mania mama, é aóis me ouveira Tchau, tchau, tchau